Kozlovski pega rebote e cabeceia, mas Wink tira em cima da linha aos 46, do 1T mesmo que Danilo Fernandes seja liberado para enfrentar o Grenal, dificilmente estará no gol do Inter. Marcelo Lomba aproveitou a ausência do titular por lesão e virou um dos pilares da equipe. E, além da boa fase, mantém a invencibilidade com três partidas sem sofrer gols. O que busca era confirmar em seu primeiro clássico, na noite desta quarta-feira contra o Cruzeiro RS, em Gravataí, mas mais uma vez o goleiro mostrou suas virtudes. Após vacilo do sistema defensivo ao final do primeiro tempo, fez a intervenção no chute do atacante França, veja no vídeo acima. Foi uma defesa difícil e fundamental para o time e sair com o empate, a gente conversou no vestiário, unir forças, colocamos um propósito de preparação, concentração e foco. Começa um mês importante, somente com jogos decisivo, destaca. Em boa fase, Marcelo Lomba deve ser titular no Grenal, Foto, Reprodução, mas não são os últimos jogos que resumem o desempenho. Ao longo da temporada, Tlomba tem se mostrado peça fundamental no grupo de Odair Helman. Em sete oportunidades, só foi vazado duas vezes, o que dá uma média de apenas 0,28 por partida, muito por suas defesas, ou milagres. Sete jogos, dois gols, sofridos média de 0,28 por jogo, três jogos sem levar gol, 366 minutos sem ser vazado. Lomba não é vazado desde 21 de fevereiro, quando Felipe Marques abriu o placar para o Remo na vitória gaúcha por 2 a 1 pela segunda fase da Copa do Brasil. São exatos 366 minutos de solidez no Inter desde meados de 2016, Lomba participou de 23 partidas. Antes reserva, estará em seu primeiro Grenal, Danilo Fernandes voltou a treinar recentemente e não deve iniciar a partida. A espera do Clássico, mantém a tranquilidade e aposta no Beira-Rio lotado para superar o adversário, sabemos que é sempre um jogo de casa cheia. O Beira-Rio estará lotado. É o maior confronto do estado, nos prepararemos da melhor forma com o apoio do torcedor para poder vencer o jogo, disse o goleiro. Com o empate em Gravataí, o Inter soma 18 pontos, mesmo número do Brasil de pelotas, mas segue na liderança em razão do saldo de gols, 11 a 5. Na próxima rodada, o time disputa o Clássico Grenal pelo fim da fase de grupos do Gauchão. A partida será às 17h no Beira-Rio. A partida será às 17h no Beira-Rio.